Bom dia a todos! Que bom ver carinhas novas que faz dias que eu não vejo, né, Milena de Deus? Que bom te ver! Fico feliz! E também tô muito contente de ver os vídeos que vocês fizeram da experiência porque daí eu vejo vocês individuais, alguns fizeram um vídeo bem legal, gostei do Victor, gostei da Lara também de ter visto ela no vídeo dela, muito legal! Então a gente já vai começar nossa atividade, porque a gente tem bastante coisinhas, né, pra fazer, né, bastante atividade. Vamos começar na apostila, tá, pessoal? Ciências, vocês podem abrir aí a apostila na página 216. Deixa eu abrir a minha aqui. Tem bastante leitura, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A atividade, acho que, bem dizer, tem uma, né, e aí vocês vão comentar sobre a experiência, como é que foi, né, a anotação de vocês, quem fez, pra compartilhar com os colegas, né, uns eu assisti, como eu disse, e os que apenas escreveram no caderno, como tava pedindo lá, compartilhar como é que foi essa experiência, tá? Vamos começar com a leitura, então, na página 216. Alguém quer começar a leitura? Eu posso escolher. Deixa eu ver aqui o que a Milena deseja. Oi, Milena, libera seu microfone. Pega. Pode falar, Milena. Você liberou e fechou. Você liberou e fechou. Não, não liberou ainda. Agora sim. Qual será a página mesmo? 216. Ciências, né? Vou começar em ciências. Alguém mais quer? Alguém quer começar a leitura? Ah, João? Pode liberar seu microfone, João. Posso ler? Pode começar. Página 216, tá, pessoal? Vamos acompanhar. É, aí eu vou, o João começa, e aí eu vou passando pra outros lendo pra mim, tá? Pode começar, João. A luz solar é a vida na Terra. Povos antigos, como os gregos, os romanos e os chineses, contavam histórias que tinham como personagem, deuses, heróis e outros seres sobrenaturais. Para explicar fenômenos da natureza, essas histórias são chamadas mitos. Veja a seguir um dos mitos que fazem parte da mitologia grega. Professora, eu não sei. É na apostila 2, Milena. Página 216. Eu tô na apostila 2. Então, página 216. Ciências, meu bem. Deixa eu ver aqui com a Vitória. Vitória, você quer continuar a leitura pra mim? Você levantou a mãozinha? Pronto. Achei. Ok. Achei, professora. Ok. Não entendi, Vitória. Tá muito baixinho a sua... Fala de novo. Eu não fiz aquele vídeo porque eu entendi que... Tudo bem, não precisava do vídeo. Era opcional, tá? Vamos à leitura e depois a gente conversa sobre isso. Professora, eu não fiz o negócio por causa que aqui no meu apartamento não tinha sol. Tudo bem. Depois a gente, quando a gente chegar lá na experiência, a gente conversa. Pessoal, agora a gente tá na leitura. Não vamos perder o foco. Vitória, eu estou na leitura. Você quer continuar a leitura? Sim ou não? Não, eu estou achando a página. Página 216, moça. Apostila 216. Bom, então eu vou pra outro, tá? Lara, por favor. Você quer fazer a leitura pra mim, por favor? Na bioteologia grega, o sol é representado por Elio. De acordo com esse mito, Elio circula a terra com sua carruagem de sol, atravessando o céu de leste a oeste durante o dia para levar a luz e calor às pessoas. À noite, Elio mergulha no oceano para banhar seus cavalos luminosos, enquanto brilha no céu sua irmã, Selene, que representa a lua. A mitologia, os gregos, nessa época, eles eram uns povos que eles vinham muito em função disso. Tudo deles era regido em cima do sol e da lua. E tanto que, então, pra ele, o sol e a lua eram deuses. E eles tinham significado pra eles. Só fazendo uma correçãozinha ali, tá, Lara? É um nome, tá? É um nome, é Hélio. É um nome, esse Hélio, que tá escrito aí, representando por Hélio. É o nome dele. Quem pode continuar pra mim, na história? Deixa eu ver aqui, que tá na próxima, que é o Arthur. Arthur, você quer ler pra minha página 217? Então, por favor, libera o seu microfone. O céu é uma estrela essencial para a vida na Terra, pois ele fornece luz e calor sem o sol, a Terra é estrela escura, fria e não teria condições necessárias para a existência da vida. O sol é estrela que fornece luz e calor na Terra. No capítulo anterior, estudamos a atmosfera e a camada que envolve a Terra. Essa camada funciona como um filtro, um filtro dos raios. Solaram desevitando que eles chegam em excesso à superfície terreno. Além disso, a atmosfera ajuda a manter a temperatura do planeta por meio de processo conhecido como o centro de estufa natural. Agora veja a situação que Manuel percebeu da importância da luz solar para as plantas. Muito bem. Só vou ler esse pedacinho aqui pra gente poder falar sobre isso. Manuel levou para sua mãe um vaso que estava há alguns dias no gramado do quintal da sua casa. Ao erguer o vaso, ele notou que a cor da grama embaixo dele estava mais clara do que a cor do restante do gramado. Em sua opinião, por que a grama embaixo do vaso ficou com cor mais clara do que a cor do restante do gramado? Por que vocês acham que aconteceu isso? Por que ali onde estava o vaso, a grama ficou amarela? Pode falar, Arthur. Depois a Lara fala. Porque a planta precisa de luz para viver, assim ali ficou um pouquinho mais clara com a luz do sol. A falta da luz do sol, por isso que ficou amarelo. O que aconteceu ali? A planta não respirou, né? Além dela não ter respirado, abafou ela, realmente ela ficou sem a luz do sol. Verdade. Lara, pode falar também. O prof, ela não estava sendo muito bem cuidada ali. Por quê? Porque ela não estava recebendo muita luz do sol. Isso mesmo. Deixa eu ver agora o Vitor. Vitor, fala pra mim. Tudo bem. Aí, fala. É que sem o calor do sol, a planta morre. Porque é que, tipo, se você fazer um experimento, porque um dia tinha uma caixa de água, que era velha, né? Aí, colocou lá em cima da grama. Aí, ficou um pouco verde claro. Aí, a gente molhou, não deu nada, mas agora já está normal. É, realmente, o Vitor lembrou bem. Ali, como ali no desenho mostra, ela está meio amarelada, né? Ou seja, um verdinho bem mais claro do que o natural. Como, o que aconteceu? Ela não chegou a morrer. Como a criança tirou o vaso dali, o que vai acontecer? Ela vai ser molhada novamente e, com a luz do sol, ela vai ser restaurada. Então, ela vai voltar com a cor verdinha dela de novo. Muito bem, Vitor. Vitor, você quer fazer a leitura? Continuar a leitura? Não, a sequência aqui é a Milena. Milena de Deus, lê pra mim, a página 218. Vou até daquela parte do sininho. Libera seu microfone. Aí. Pode começar. Pode começar. A luz solar tem bem e essencial para as plantas e outros seres vivos E com a ajuda dela que as plantas produzem seu profil. Alimentos por meio de em processos. Alimentos por meio de em processos. Terminado fotossíntese. Isso mesmo, fotossíntese. Continua pra mim. Continua pra mim, Vitor. 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 É... Na situação apresentada... Bem, deixa eu ver. Cadê a situação... Na página anterior, a grama que estava embaixo do vaso não se desenvolveu adequadamente. Um dos motivos para que isso tenha ocorrido é que ela não recebeu luz solar diretamente, como o restante do gramado. Por um certo tempo, a importância da luz solar para as plantas se reflete também nos demais seres vivos, pois muitos animais se alimentam delas e também servem de alimentos para outros animais. As plantas precisam de luz solar para reproduzir seu próprio alimento e se desenvolver. Parte da energia da luz solar absorvida pelos seres vivos é perdida para o ambiente. Alguns animais se alimentam de plantas, com isso parte da energia proveniente da luz solar é transferida a esses animais. Alguns animais se alimentam de outros animais, com isso parte da energia proveniente da luz solar também chega a eles. Eu vou pular essa página da atividade porque é o que a gente vai falar no final, que é a experiência de vocês, tá? Então a gente vai continuar ali na leitura e depois a gente volta na página 219 para a gente comentar como é que foi a experiência de vocês. Porque eu sei que vocês estão bastante coisa para falar, se eu deixar para falar agora, a gente não vai conseguir concluir a atividade da parte de leitura, tá? Então a gente vai continuar na página 220. Eu vou pedir para a Valentina Macedo continuar para mim, tá, Valentina? Obrigada. Eu vou pedir para a Valentina Macedo continuar para mim, tá, Valentina? A luta lá é essencial para o domingo, a luta lá pode ser engraçada na geração do meu Deus. A luta lá pode ser utilizada para ter em cima da água no lugar que seja solar. Nesses aparelhos, muitas placas que se acertam ao receber a luz solar acertando também a água que passa por elas. A água acertida é armazenada em reservatórios para ser utilizada nas residências. Em chuveiros e torneiros, todo o domingo, a luta lá ajuda a acertar as roupas favorais. O vento também pode ser utilizada no teste da água. Muito bem. Pessoal, só para a gente finalizar essa página, só para lembrar vocês, é que nós temos dois tipos de luz. Nós temos a luz solar, que é a natural, que vem do sol, e nós temos a artificial também, que é aquela que nós recebemos na nossa casa e as que estão mostrando aqui. Que nós temos, que vem do sol, esquenta essas placas, que depois aquece a água, dá luz solar em casa, dá luz em casa. Então, essa luz que fica acesa aí nos quartos, na sala, são tudo luz artificial. Outra luz artificial é de vela. Quando você acende a vela ali, às vezes acabou a energia por algum motivo, você vai lá e acende a vela. Aquilo ali é uma luz artificial. A luz natural é a luz que vem do sol. Essa é uma luz natural, né? Que não depende da gente, sim de Deus. É uma luz abençoada por Deus, né? Então, para a gente continuar, vamos na página 221. Deixa eu ver a Valentina, o João e o Arthur já leu para mim, agora falta a Estherzinha. Esther, lê para mim a página 221. Cidadania no dia a dia. Tá bom. Cidadania no dia a dia. Havia movido a energia solar. Lê a manchete a seguir. Havia movido a energia solar completa voou sobre o Pacífico. O médico suíço Bertrand Picard, em 1958, e o engenheiro suíço André Bosberg, em 1952, usaram a criatividade e desenho. Envolveram um avião inovador. O solar. Impulse 2. Impulse 2. Impulse 2. transformar a luz solar em energia elétrica. Apesar de ter capacidade de transformar apenas para o outro, esse projeto contribui ao avanço de novas tecnologias, que utilizam a luz solar. Comente sobre a importância do desenvolvimento de tecnologias que utilizam energia renovável como a luz solar. Bom, vocês entenderam que essas fotovoltaicas seriam como se fossem umas placas que ficam sobre, no caso, no avião ali, e também sobre as casas. Na página 220, dá para vocês verem. Em cima do telhado, tem uma placa preta. É onde o sol... São espelhos isso daí, gente. São espelhos. Naquela experiência que vocês têm, tanto o Vitor quanto a Lara, eles comentaram que a água esquenta. Agora, vocês imaginem, se a água esquenta, você imagina o que não faz nessas placas de vidro. Como que não esquenta, como que não reflete ali a luz do sol, né? E a gente sabe que a luz do sol é tão forte que se eu ficar muito tempo, eu posso ter queimadura na pele, de tão quente que é o sol. Então, esse sol refletindo nessas placas, ele é transformado em energia. Olha que interessante. Ele é transformado em energia elétrica, né? Prove. Oi, pode falar. Sabia que o sol tem vitamina? Sim. E se a gente fica sem esse sol, é da anemia. A gente tem anemia por falta de sol. O sol é importantíssimo. Você só tem que tomar cuidado com os horários que você vai tomar esse sol. É importante vocês andarem pelo quintal na parte da manhã até umas 10 horas. Brincar um pouco lá fora. Quem gosta de ficar muito no celular, né? Deixar, pegar esse horário assim, apesar que a gente tá aqui, né? Mas tomar um solzinho. Depois também das 3 da tarde, também é um sol que você pode ficar lá fora, né? Mas o sol do meio-dia que é perigoso. Esse é muito forte. Então, esse não é bom. Mas aí depois é bom vocês tomarem um solzinho até pra... Porque ele é fonte de, como a Esther falou, ele é fonte de energia, é fonte de vitamina também, né? Pra... É, nos ajuda. Aqui, ó, a gente vai ver na página 222, tá falando sobre o cuidado com a luz solar. Esse sol, esse sol, ele é fonte de vitamina D, só pra vocês saberem, tá? Vou só nessa página aqui. Hã? Porque ela via o ali é grande, né? Não entendi. Ela via o ali é grande, né? Gente, é assim, é só que é só pra uma pessoa. É... Eu vou... O Henrique levantou a mão. Deixa eu ver o que o Henrique deseja. Oi, Henrique. Já que a gente tá falando de sol, depois eu vou mandar pelo celular do meu pai, no grupo, um vídeo que faz coisas muito ruins. Se o sol ficasse 24 horas fora da Terra, longe da Terra. Aham, pode mandar, sim. É, se a luz aparecesse por 24 horas. Faz um favor, pra mim, você tá com a apostila aí? Lê pra minha página 222. Cuidados com a luz solar. Eita! Ô! Eu passei da página, né? Me empolguei, né? Era só ter a página 200 e... Bom, agora vamos finalizar. Pode continuar, Henrique. Pode ler. Além de ser essencial para a vida na Terra, a luz solar é fundamental para a nossa saúde, pois ela está associada para a produção de vitamina D, uma substância muito importante para o nosso corpo. Dessa forma, ficar exposto à luz solar por curtos intervalos de tempo e em horários adequados contribui para o bom funcionamento do corpo humano. No entanto, devemos ter alguns cuidados de ar quando ficamos expostos na luz solar. Veja seguir alguns deles. Devemos manter nosso corpo hidratado, bebendo bastante líquido. Como água e sucos naturais. É importante passar protetor solar na pele, sempre que ficar exposto ao sol, em qualquer situação. Ok. Então, agora a gente vai voltar lá na página 219. Tá? 219. E aí vocês... Eu vi que tem bastante gente que a mãozinha é levantada. Faz um favor para mim, pessoal. Levanta a mãozinha quem concluiu a atividade que eu tinha pedido a experiência. Quem não fez, por algum motivo, assim que tiver a oportunidade, faça. E aí manda para mim, tá? Fala, professora, eu fiz e aí você compartilha o resultado. A Lara eu sei que fez. Então, eu vou começar com a Lara. Eu acho que vocês devem ter visto o vídeo. Aí depois eu vou para o Arthur, tá? Arthur, que eu estou vendo que você está com a mãozinha levantada. Aí eu vou ouvir a Lara. E aí depois eu ouço você. Pode falar, Lara. O prof, eu fiz a experiência que a Gabriela fez. É que bonito. E aí, prof, eu peguei dois copinhos, coloquei um dentro de uma caixa e fechei com o filme. E aí o outro eu deixei fora, lá no sol. Aí depois de 15 minutos eu fui laver. E aí, o que estava dentro da caixa ficou mais quente do que o que estava fora. Muito bem. Você sabe por que que isso acontece? Bom, deixa eu ver primeiro e no final eu converso com vocês. Deixa eu ver o Arthur aqui. Pode falar, Arthur. Eu ia pedir para... Eu levantei a mão bem antes. Só que aí não deu tempo. Eu ia perguntar para você se a gente podia fazer a página de hoje que era da 300 ou da 300 e 2. Eu acho que não vai dar tempo. Se der tempo, a gente pode fazer sim. Nas outras aulas. Podemos sim. A minha experiência demorou um pouco. Aí a minha mãe falou que não ia dar certo, então a gente colocou 20 minutos. Aí depois de 20 minutos a gente não tinha nada para medir, então a gente mediu com o dedo. E aí estava bem mais quente. Legal. Amei. Deixa eu ver quem mais. Esther, você quer falar alguma coisa? Eu coloquei o copo em uma caixa com sulfúme e o outro com a água de fora. Aí depois de 15 minutos, o que estava dentro da caixa ficou mais quente. Mais quente. Muito bem. Quem mais quer compartilhar? Vitor? Vitor? Pode falar. É que quando... Ai, como fala? É que a que estava dentro da caixa estava morna. E a que estava fora da caixa. Eu não entendo por que que estava fria. O sol é quente. Na verdade, a que estava na caixa deveria estar fria. E o que estava fora da caixa deveria estar quente. É, já vou comentar. Quero só ouvir a primeira opinião de vocês. Depois eu já vou comentar. Espera só um pouquinho. Henrique, você quer falar alguma coisa? Você fez a experiência? Professor, eu não consegui fazer. Porque eu estava sem papel. Tudo bem. Assim que você fizer, você fala para mim, tá? Deixa eu ouvir a Gabizinha, que eu sei que ela está com a mãozinha levantada aqui. E a Elisa também. Fala, Gabi. Tudo, mãe. Eu queria falar sobre a experiência. Pode falar. Eu cheguei a sua... A sua escopie, botei na caixa. E... Fora da água. Mas o... O dentro da caixa, ele ficou mais que do fora. E eu sei a resposta. Por quê? Porque o sol, ele consegue atravessar o filme PVC, e quando ele entra dentro da caixa, não tem como ele sair. Então ele fica de lado para o outro, e fica esquentando cada vez mais. Agora que está fora, o sol, só vai bater o raio de luz e ir embora. Porque não tem para onde ele ir, ele só vai embora. Então ele não está preso. O calor fica preso dentro da caixa, e fica fazendo mais calor, mais calor, mais calor. O que está fora, ele tem o vento quente, quente, e tem o vento frio. Então ele fica alternando, alternando, e continua morno. Também, nossa, que explicação, hein? Olha, parabéns, hein? Agora eu vou ouvir a Elisa, depois eu volto onde você, tá, Lara? Aí eu sei que a Vitória também levantou a mão, eu já vou aí, tá? Elisa, você quer comentar alguma coisa? Sim, eu sei que o calor, ele fica dentro da caixa. Ele se abafa dentro da caixa, o calor do sol. E como o outro não tinha caixa, ele ficou mais frio. Verdade, isso mesmo, corretíssimo. Muito bem. Deixa eu ouvir a Vitória, pode falar, Vitória. Ô, prof, o sol atinge a água e ela fica brilhante e quente. Aham, é porque o calor, né, do sol, né? Deixa eu ouvir agora a Lara, só para me finalizar, por causa do meu tempo. Só tem um minuto e meio, tá, gente? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso de novo. Ô, prof, eu vi esse livro e o nome disso é efeito estufa. Isso mesmo! Boa joinha para você. Exatamente, gente. O que aconteceu dentro da caixa foi o efeito estufa. É o que acontece no nosso planeta. É aquela camada que nós temos sobre, que a gente viu lá na outra página. Deixa eu ver se foi na outra página. Eu ia falar isso agora, porque foi agora que eu lembrei que eu tinha escrito no meu caderno. Inclusive, a B pergunta assim, a que fenômeno natural esse experimento está relacionado? Com o efeito estufa. Até vocês podem escrever aí, na pergunta 219. É o efeito estufa, que a Lara acabou de falar. Quando alguém fala o efeito, eu lembro do efeito borboleta do incrível universo. É incrível, digamos. É que, tipo, eles falam que se uma agata viria uma borboleta, o mundo começa a entrar em caos. Pessoal, eu só tenho um minuto. Eu só vou dar tchau para vocês. Daqui a pouco a gente volta. E a gente volta a falar sobre isso de novo, tá? A gente vai continuar hoje nessa aula ainda, que está bem interessante e bem legal, tá? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.